A Multifuncional Wireless Epson EcoTank L395, com o sistema original tanque de tinta, é a melhor opção para sua casa ou pequeno negócio. Sistema tanque de tinta de alta capacidade, com tinta inclusa para imprimir por muito tempo, se tornando a número 1 em impressão sem cartuchos. Além da cabeça de impressão permanente da Epson, a impressora tem garantia de 1 ano e uma ampla rede de assistência técnica que só a Epson oferece. Imprima 100 fios de seu smartphone ou tablet com o Epson iPrint, ou remotamente com o Epson E-mail Print. Imprima o que quiser com rendimento de até 7.500 páginas coloridas, ou 4.500 páginas em preto, com a maior resolução da categoria. Com as garrafas de tinta original de 70 ml, você tem baixíssimo custo imprimindo em preto ou colorido. Design compacto e moderno, com tanques de tinta fáceis de recarregar. Imprima, copie e digitalize com a maior velocidade de impressão em preto da categoria. Documentos com cores vivas e textos nítidos. Até mesmo em impressão frente e verso manual para economizar papel. A Epson é líder em impressão, por isso, 15 milhões fizeram a escolha certa. A multifuncional wireless Epson EcoTank L395, com o sistema original tanque de tinta, é a melhor opção para sua casa ou pequeno negócio. Epson EcoTank. As únicas 100% sem cartuchos. Epson. Exceed your vision. Exceed a Varodytre e EmEngском As únicas 100% sem cartuchos. Alberts AB Como ch Bam União Aspr learnt Como chfinden Iline Iline In